Vamos atrás daquilo que nós queremos. Queremos ganhar? Então vamos fazer! Queremos ganhar? Então vamos correr! Queremos ganhar? Então vamos lutar! Queremos ganhar nesta batalha? Então vamos entregar todos lá dentro! Sempre como uma grande equipa, sempre como uma grande família! Portanto, vamos conduzir o jogo para onde nós queremos! Lutar, 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 lutar! Lutar até os limites, amigos! Sim? A vida também é feita de luta! Não é só de talento! Talento, como eu vos disse! Talento, de trabalho, de coragem, levam-nos ao sucesso! Vamos lá campeões, vamos com a luta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música R$ 50,00 também! Quer ver? Também nem lembro! Mas é aí de volta! Então, obrigado Lê, parabéns aí, tá? Jogo especial, mais velho. Obrigado, vai. Jogo especial, mais velho. Como estão? Melhor. Como está com os coxinhos, eu falo que sou MC, eu maluqueiro. Você é o級ado. Jogo especial, mais velho. É o級ado, é o級ado de Jogo. Seja o povo, seja o povo, seja o povo, seja o povo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Bora, rapaziada, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, rapaziada, bora! Vamos trazer o detalhe pro nosso lado, bora! Bola parada Bora Bora rapaziada O Brasil todos nos assistiram Bora Bora Pode atacar, atacar Defender, defender Não dá espaço pra ele Não dá espaço Ele deu pressão Não deu, passa bem na bola Passamos de novo Vamos atrás daquilo que nós queremos Queremos ganhar, então vamos fazer Queremos ganhar, então vamos correr Queremos ganhar, então vamos lutar Queremos ganhar esta batalha, então vamos entregar todos lá dentro Sempre como uma grande equipa, sempre como uma grande família Ok amigos, quem quer, mostra que quer e faz E conduz a vida para aquilo que quer Portanto vamos conduzir o jogo para o que nós queremos Lutar, 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 lutar Lutar até os limites, amigos Sim, a vida também é feita de luta Não é só de talento Talento, como eu vos disse Talento, trabalho, coragem Leva-nos ao sucesso Vamos lá campeões, vamos com o clube de caralho Vai nosso estar no céu, se vocês ficarem a ser os vossos Vossos, 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 vossos Vossos, 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 vossos Vamos lá irmão Vamos, festa antes aqui, vamos lá Vamos, vamos, é isso, é isso Um, dois, três, vamos Uo, não, dois, três, vamos O que é isso? 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 Aplausos 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 . 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 Aaaaaaah, que garanho! Vamos! Mas valeu o espírito do time. Botafogo é isso, Botafogo é garra. Isso aqui é pra nossa torcida. Parabéns, Botafogo. Vamos! Vamos! Primeiro triunfo, vamos, vamos! Falar o que desse jogo? Espírito de sacrifício do grupo Está de parabéns Não somente nesse jogo, mas demonstramos também em outros jogos Mais especial por ser um clássico E a forma como foi Não tem palavra para descrever O grupo está de parabéns, toda a entrega Desde a rapaziada que começou, a rapaziada que entrou também No decorrer do jogo, somou bastante A gente saiu daqui com essa vitória De muita importância para a gente Sônia, Sônia é oішique O xQMD é o maiôOWNыл do Brasil Péu, o xQMD é o nosso fã É o nosso fã É o nosso fã Música Isso com Wikipedia Quero viver campeão de novo Hoje na coragem eu picar Hoje no lugar Quando eu digo que não é só nada É, 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 é É, 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 é o povo! Vamos, 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 vamos O clube que é mais tradicional Música Música